Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Lander, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um pack com vários jogos aí, Retro Games. Eu coloquei lá, Retro Games Lander. Lá você vai encontrar jogos de Atari, Master System, Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo. Galera, esse pack eu estou disponibilizando somente para membros aqui do canal. Então, para você que não é membro, seja membro, vai ajudar muito o canal aqui, está trazendo novos conteúdos, investindo em tecnologias para aprimorar cada vez mais os vídeos aí para você do outro lado. E esses packs, galera, vai servir aí para rodar no RetroArk, seja ele instalado no PC, no celular, nos Xbox One, Series S, Series X e também em outros consoles que você tiver aí o RetroArk. Então, aqui também para a galera do Xbox tem uma playlist chamada Xbox Desenvolvedor, que lá tem todos os tutoriais de como você instalar o RetroArk, fazer as primeiras configurações. Só que eu também vou lembrar vocês que eu vou trazer conteúdo exclusivo para os membros e dentro desse conteúdo eu vou ensinar como criar, configurar ali para estar rodando os jogos desse pack que eu estou disponibilizando, como você criar playlists, salvar os jogos em favorito e criar miniaturas. Então, tudo isso vai ser vídeo exclusivo somente para membros. Se você quiser instalar o RetroArk lá na playlist, vai lá, instala, você vai poder estar baixando os seus jogos e jogando, mas deixar tudo em ordem bonitinho, com capinhas, com tudo configurado, somente para membros vídeos exclusivos, fechou? Então, vamos lá, galera, vamos ver como que está esse pack aqui. Vou abrir, estou no Xbox aqui, como vocês podem observar. Eu deixei a minha tela aqui, configurei ela para 4.3, que é para caber dentro dessa moldura aí de televisor que vocês estão observando. Aí é só uma máscara que eu joguei aqui no OBS para ficar divertido o vídeo, tá? Mas geralmente eu gosto de jogar de 16 por 9, que fica com a tela ali toda, a tela da televisão. Mas vamos lá, vamos abrir aqui o RetroArk. Olha, eu estava jogando um game aqui, deu até uma travadinha porque demorei muito para sair. Era o Cadillac Dinossauro. Deixa eu fechar e eu mostrar aqui para vocês como que está. Bom, galera, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho meus favoritos, que são todos os jogos ali que eu jogo. Então, eu salvei nos meus favoritos. Aqui tem nesse relógio, é o histórico onde eu joguei os games por última vez. E aqui são os jogos que eu acabei de adicionar. É 1.400 jogos de Atari, tá? Vou abrir aqui um para a gente testar. Não manjo nada de Atari, não sei nem qual é o jogo mais divertido daqui, mas eu vou escolher um aqui e vamos ver. Olha, tem um Tetris aqui, vamos abrir esse Tetris para a gente ver. O que é Atari, galera? Nossa, bem simples, ó. Só para a gente testar, tá bom? Bom, bora escolher outro do Atari. Tem muito aqui, cara, você é louco. Nossa, isso aqui eu não sei nem como que joga, mano. Ah, a nave solta um bagulho ali, aí eu tenho que acertar no cara. Eu tenho que acertar no cara, eu acho que é isso. É. Nossa, tem muito jogo, galera. Você é louco. Tem clássicos aqui também. Hum, isso aqui é de boxe, mano. Acho que é isso. É isso mesmo, é boxão, ó. Cadar aí, corre solta. Bom, aqui são o Atari, né, galera? Jogos de Atari, você já sabe mais ou menos como que são. Aqui tem os jogos do Nintendinho. Veja que está o controle ali certinho. Tem o controle do Atari, controle do NES. Vamos colocar um jogo aqui do NES, que eu gosto pra caramba, cara. Deixa eu ver aqui, tem muitos jogos. Colocar aqui aquele Super Mario 3. Esse aqui é o Super Mario Bros. 3. É, os jogos do NES, amigos, a maioria aqui está tudo traduzido. Tem essa vantagem também, tá? Do Nintendinho são todos traduzidos aqui, se eu não me engano. Não são todos os jogos do Nintendinho, mas todos que estão aqui, a maioria está traduzido, ó. Mundo 1, né? Nossa, isso aqui é clássico demais, vai ser louco. Joguei muito isso aqui, hein? Eu alugava esse cartucho. Bom, tirar do Mario aqui, vamos jogar outro game também, que eu jogava muito na minha infância, que era Tartarugas Ninja 3, cê é louco. Tem até apresentaçãozinha, ó. CG puro. Vamos cortar aqui só para a gente adiantar, galera. Olha lá, escolha seu personagem, seu ninja, né? Escolha seu ninja, olha lá. Os Tartarugas Ninjas estavam de feras pelas praias. Bom, aqui eu só vou adiantar só para vocês verem, né, galera? Está tudo traduzido, tá? Cara, essa aqui é uma de longe, é uma das melhores Tartarugas Ninja, cara, que eu já joguei na minha vida. É difícil, viu? Só tem três continues. Fechar aqui o jogo. Bom, do Nintendinho, eu acho que... Ah, tem o Tiny Toon aqui, vamos abrir o Tiny Toon? Também é um jogo que eu joguei muito na minha infância. Ó, galera, tudo traduzido para vocês, meu Deus. Muito da hora esse pack. Escolher... Escolher aqui o Patolino. Ah, agora não tem como... Controle turbo, tem que ficar apertando aqui, ó. Nossa, que nostalgia, hein, galera? Fechar isso aqui. Bom, vamos pular agora para o Master System. Nossa, você é louco. Master System, vamos colocar aqui. Não, estou mentindo, não é Master... É. É, é Master System. Uxi. Não, estou mentindo, galera. Depois do Family Computer, que é o Nintendinho, vem o Super Nintendo, cara. Por isso que eu estou vendo os jogos ali. Eu brisei para esse aqui, que é o controle do Master System. Mas não, aqui é Super Nintendo. Nossa, galera, aqui também tem outra porrada de jogos. E os jogos do Super Nintendo também. A maioria estão tudo com legenda, tá? Vamos ver se esse Sonic Wings roda. Tá aí. Nossa, já cheguei soltando uma bomba. Não tem problema, não. Super Nintendo, você é louco? Top. Vou soltar mais uma bomba para a gente sair fora. Pegar mais um outro clássico aqui do Super. Meu Deus, quanto game. Aqui, ó. Nossa, isso aqui atravessou gerações. Bom, aqui tem todos os Mario, se eu não me engano, até o Mario World. Colocar o Mario World aqui para a gente ver. Esse aqui, como ele não é só o Mario World, galera. Ele não está traduzido. Mas tem o Super Mario também traduzido. Mario World aí. É que esse aqui é o... É o... A coleçãozinha, a coletânea. Yoshi! Aê Yoshi, ó. Cara, é um jogo divertido até hoje, mano. Isso é louco. Tem um pézinho de feijão, se eu não me engano. Não tem outro Yoshi. Vamos ver se tem Final Fight. Nossa, isso é louco. Aquele Final Fight é muito bom, cara. Tem os melhores jogos, viu, galera? Melhores jogos aqui para vocês. A maioria traduzido, lembrando. Deixa eu ver se tem Final Fight aqui. FDF. Final Fantasy. Tem Final Fight, ó. Final Fight em português. Bora. Cidade do metrô. Capital do crime. Xuxi, você é louco. Esse aqui é o primeirão, hein? Tá aí, galera. Final Fight lindo, maravilhoso. Bom, eu não vou trazer mais de Super Nintendo, não. Vamos mudar para o próximo. O próximo aqui, agora sim, é o Master System. Vamos colocar aqui Alex Kidd. Também está traduzido, hein? Que legal. Vamos, não quero adiantar, meu filho. Esqueci de configurar o botão aqui para adiantar, mas dá para adiantar também. Tem um botão de rebobinamento. Está aqui. Alex Kidd. Parece que é um RPG, galera, isso aqui. Alex Kidd. Miracle World. Isso aqui saiu aí um remake, né? Desse game aí para os consoles atuais. Mas esse aqui é o cruzão do Master System. Ai, já era. Que joguinho gostoso. Ai, morri. Bom, galera, uma porrada também de Master System. E vamos para o Mega. Mega Drive. Pegar, rodar esse Mega Drive do Aladdin. Tem diferença, hein? Esse aqui parece que ele joga com uma espada logo no começo. Tem muita gente que prefere essa versão do Aladdin, viu? Do que a do Super Nintendo. Olha, já começa com a espada. Top, hein? Caramba, o Sprite desse jogo aqui está muito bom, cara. É louco. Isso aí, galera. Agora vamos colocar um Soniczinho aqui para a gente finalizar. Vamos ver. Sonic. Olha, tem Relayão. Vamos ver ali. Rampage. Sonic. Será que esse aqui é o primeirão? Vamos ver. Ah, Street of Rage. Muito bom. Mas não era isso que eu estava procurando. Street of Rage 1, 2 e 3. Sonic. Ah, está aqui o Sonic. Seu vacilando. Vou pegar o Sonic 2. Sonic 2, na época, dava para jogar de 2, cara. O Tails nunca morria, né? O Tails era infinito. Se o Sonic morrer, aí o Tails também morria, né? Mas quem estava jogando com o Tails aí é mais para dar suporte. Ah, fila da mãe. Rapaz, como eu jogava isso aqui depois da escola. Estudava de manhã, a tarde inteira jogando isso aqui. Ai, caiu e levei uma bem ferroada. Fila da mãe. Bom, galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E está mais um incentivo aí para a galera ser membro do canal. Vai ter disponível esse pack aí, retro pack, que tem Atari, Master System, Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo. Lembrando, galera, sendo membro aqui do canal, você vai estar ajudando o canal a se estabelecer, trazer novos conteúdos. Também eu vou estar respondendo aos comentários aí, dando prioridade. Vai ter vídeos exclusivos só para os membros, principalmente aqui, nessa área do RetroArk. Eu prometo estar trazendo aí coisas bem interessantes para os membros. E também vai ter acesso a vídeos antecipados. Assim que eu postar, os membros já vão estar recebendo os vídeos. Então é isso aí, amigos. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estou sempre aqui com vocês. Fui e até o próximo vídeo.